Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Virginia Vieira, subsecretária da Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais, que encaminha o ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino, Superior, que informa que devido à atual situação econômica e financeira pela qual o Estado passa e, por conseguinte, pelas vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a expansão da oferta de novos cursos de graduação fica momentaneamente dificultada. Tal resposta foi enviada em virtude do requerimento do deputado Cásso Soares, que solicitou a implantação de cursos de engenharia com enfoque tecnológico nas regiões do Semiárido e Médio Rio Doce, publicado no Diário Legislativo 048, 2017. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, chefe da subsecretaria de assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil de Relações Institucionais, que encaminha o ofício da Secretaria de Estado de Educação, em resposta ao requerimento do deputado Cásso Soares, informando que, para a implantação de cursos técnicos, é necessário que as escolas das regiões do Semiárido e Médio Rio Doce encaminhem levantamento com os cursos e a quantidade de turmas para atender a demanda, devendo constar no plano de atendimento da escola, publicado no Diário Legislativo de 20 de 10 de 2017. O ofício do senhor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, em resposta ao requerimento de comissão de autoria do deputado Noraldino Júnior, informando que, recentemente, foi criada a estrutura especializada CEDEF, no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, em defesa da fauna, e que a sugestão de designação de membros exclusivos para atuar junto ao órgão será avaliada diante da carência de promotores de justiça, publicado no Diário Legislativo de 24 de 5 de 2018. A presidência acusa recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores, projetos de lei nº 492 e 5.111 de 2018, em turno único, deputado Gleicon Franco. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Duarte Bechir, que eu solicito ao deputado que faça leitura do requerimento. Ok. Senhora Presidente, deputados Tadeu e Sargento Rodrigues, o nosso requerimento versa sobre a necessidade de discutir a criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira, que está previsto já para assinatura do governador a qualquer momento. Antes do governador assinar o decreto, que realmente cria, nós estamos propondo a realizar uma audiência pública no âmbito da comissão, que é a comissão pertinente, porque algumas pessoas em que as propriedades foram atingidas pela criação do parque, elas ainda querem se manifestar, em ter a oportunidade de discutir, porque são pequenos empreendedores e produtores que teriam as suas propriedades atingidas pela criação do parque e as suas atividades que são de sustento cessariam naquele momento. Então, eu quero que fique bem claro, nós não somos contra a criação do Parque Serra Negra da Mantiqueira, somos favoráveis, é um ganho extraordinário, representa que o Estado está preocupado com o seu meio ambiente em preservação, mas que essa preservação possa ser discutida e possibilitar que as pessoas que serão atingidas tenham a oportunidade de, quem sabe, uma mudança, por menor ou médio ou maior que seja necessário, garantir a sua sobrevivência, estão lá há muito tempo. Então, o requerimento diz da necessidade de realização de audiência pública nessa comissão para debater a criação do Parque Estadual da Serra Negra e da Mantiqueira. Esse é o nosso requerimento, senhora presidente. Em votação, requerimentos. Deputado e deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Vestir. Passa a presidência para o deputado Vestir, para que eu possa fazer a leitura de dois requerimentos. Qual a palavra, deputada Marília Campos? Ao presidente, a deputada que a subscreve requer de a vossa excelência nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia de Saneamento Copasa, pedido de providências para instalação de agência singular na região da sede de contagem para atendimento dos serviços prestados pela Copasa, considerando o grande número de pessoas que residem e passam pelo local. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O outro requerimento é solicitando à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a respeito da suspensão cautelar de incineração pela Ecovital no município de Sarzedo, de resíduos perigosos oriundos dos depósitos da Ródia, na Baixada Santista, no Estado de São Paulo. Em votação, o requerimento da deputada Marília Campos. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Marília Campos, mas eu queria, pela ordem, apresentar mais um requerimento, que eu vou fazer a leitura e a assessoria poderia providenciá-lo. Ok, presidente? Concedido. Eu estive em Senadora Amaral e lá o abastecimento de água, deputada Marília, deputado Tadeu Martins e deputado Sargento, está muito comprometido porque eles trabalham a terra na produção de hortes e utilizam ali produtos que podem estar contaminando a água. Existem mais reclamações de que os casos de câncer que têm ocorrido no município ensejam ser do uso de agrotóxicos. E a gente esteve lá pessoalmente, e o prefeito Denilson nos pediu, tem uma nascente, só existem três situações no mundo. A nascente, ela joga água para duas vertentes ao mesmo tempo. Então, é algo extraordinário. Parece que uma é na Groenlândia, essa em Minas Gerais, e a terceira seria no estado de Goiás. E eles querem que seja, que a Copasa faça um estudo de viabilidade de construir um lago, preservando a nascente, e que a água pudesse ser abastecida à cidade de Senadora Amaral. Então, o nosso requerimento versa sobre a Copasa enviar os estudos para a criação de um espaço para um reservatório, nessa nascente especial, é a mais alta de Minas Gerais, no município de Senadora Amaral, para que essa nascente possa, então, uma vez feita os trabalhos pela Copasa, servir de abastecimento para os moradores de Senadora Amaral, onde a Copasa detém o serviço de abastecimento de água. Esse é o nosso requerimento, presidente. Em votação, requerimentos, deputado, deputada, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Eu queria, antes de passar a finalização da nossa reunião, apenas apresentar uma defesa, aliás, uma consideração em relação ao requerimento aprovado aqui, que solicitou que a Secretaria do Meio Ambiente envie para essa comissão o documento que suspendeu o ofício que suspendeu a incineração de produtos poluentes na cidade de Sarzedo, que são executados pela Ecovital. Nessa comissão, nós apresentamos uma denúncia de que produtos da Rode de São Paulo, em Tuatão, estavam vindo aqui para Sarzedo para serem incinerados aqui na cidade de Sarzedo. Depois da intervenção que nós fizemos aqui, o COPAN regulamentou, através de uma normativa, proibindo a incineração desses produtos aqui em Minas Gerais e, particularmente, na Ecovital, aqui em Sarzedo. E, surpreendentemente, em maio deste ano, o COPAN autorizou novamente o processo de incineração. E nós, aqui nessa comissão, aproveitando, inclusive, que o secretário de Meio Ambiente estava presente, fazendo a prestação de contas, nós apresentamos um requerimento, cobrando a revogação dessa normativa, que foi aprovada em maio, voltando à situação anterior, que proibia o processo de incineração. E o secretário se comprometeu a fazer o reestudo dessa questão e fomos informados de que a secretaria notificou no sentido de suspender, é o pó da China, de suspender a incineração. Quer dizer, traz um prejuízo grande, deputado Becher, não apenas para a população, que está aqui, mas o processo de vinda desse produto de lá para cá é extremamente também perigoso, porque pode ter, vende caminhão, então, tem todo um impacto de lá para cá. Então, foi suspenso, e nós estamos cobrando oficialmente à comissão que essa notificação, cópia dessa notificação, ela venha aqui para a comissão para que a gente tenha isso registrado aqui na Assembleia Legislativa. Mas, de qualquer forma, a gente considera a posição, a atitude do secretário correta, porque reverteu o que, na minha opinião, significava um retrocesso, que era a incineração desse produto pela Ecovital lá em Sarzeiro. Pela ordem, presidente, só para rapidamente... Pois não. ...dar os parabéns à vossa excelência. A deputada Marília Campos foi prefeita de contagem. Tem um histórico de um trabalho muito bem realizado, o respeito da população. Nós vimos que todas as pesquisas indicavam se vossa excelência candidatasse a prefeita, estaria eleita novamente. É o respeito que a população de contagem tem admiração pelo trabalho. Eu quero somar os meus esforços ao de vossa excelência. Ontem, na 040, um caminhão tombou com combustível, vazando aqui, inclusive na chegada de Belo Horizonte, também outro pela manhã, ficou parada até às 10 da noite. Era uma carga que tinha que ser notificada pela Receita Federal e o vazamento de combustível no outro lado de Belo Horizonte. Imagina se esse pó, que não é para sair lá de São Paulo, nós importarmos aqui, para ser incinerado, o risco do transporte, como vossa excelência falou, de lá até Belo Horizonte. E o incineramento, o que isso pode causar? Então, a senhora tem aí o meu apoio, gostaria de participar, porque é um absurdo. E parabenizo vossa excelência pela iniciativa de discutir e proibir que isso seja realizado no nosso estado. Parabéns. Obrigada, deputado Bichir. Consulto aos deputados se querem fazer uso da palavra. Hoje eu vou econômico. Oh, que milagre. Muito bem. Está aguardando para a parte da tarde, não é, Sargento Rodrigues? Vai ter o quê? Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata, encerro os trabalhos, na expectativa de que a gente tenha vitórias no jogo de hoje à tarde. Eu não vou assistir, porque eu estarei viajando para o interior, mas a gente torce para que o Brasil... Estou até de amarelo na estrada, mas vou comemorar com certeza. Obrigada. 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 Quem tem eu, né? Não sei. Obrigado.